Condenada a 50 anos de prisão, Flor de Lis tem pena reduzida. Meu Deus do céu, Diário do Comércio. Diário do Centro, aliás. A ex-deputada federal teve sua pena reduzida em 28 dias. O advogado disse que não ocorreu qualquer nulidade. Enfim, estão baixando já a pena da Flor de Lis. O Alexandre Nardone também vai sair mais cedo da cadeia por que trabalhou e por que ele é um livro. Cadê? Deixa só a Flor de Lis, gente, se não tem o Nardone. Aqui, o Alexandre Nardone. Ele conseguiu uma redução de dois anos e nove meses. Dois anos e nove meses de condenação eliminados. Por que trabalhou?